Neste mundo somos peregrinos Nosso lar é a maçã de Deus Que alegria já sentimos De um dia atrás nos céus Lá no céu cantaremos Todos juntos louvores ao Senhor Lá no céu veremos Jesus em grande esplendor Lá no céu Nós esperaremos A Jesus unidos em amor E como ele entraremos Na cidade do Senhor Lá no céu cantaremos Todos juntos louvores ao Senhor Lá no céu veremos Jesus em grande esplendor Neste mundo somos peregrinos Nosso lar é a maçã de Deus Que alegria já sentimos De um dia atrás nos céus De um dia atrás nos céus Lá no céu cantaremos Todos juntos louvores ao Senhor Lá no céu veremos Jesus em grande esplendor Vamos lá no céu Teremos Jesus em grande esplendor Oh no céu Legenda Adriana Zanotto